Olá, vou comentar com vocês o que aconteceu hoje cedo aqui na minha cidade. Eu fui numa loja de brinquedos com meu filho para ele escolher um presentinho para ele. Quando nós entramos, um vendedor da loja grudou com a gente, praticamente não deixando nem a gente respirar, nem pensar sobre qual brinquedo ia comprar. Isso inibe muito a venda, é uma estratégia de atendimento que geralmente não dá certo. Ficar em cima do cliente o tempo todo, como se nós fôssemos dois bandidos altamente perigosos, pudéssemos saquear tudo, fazer reféns, enfim, não rolou. Vamos em outra loja para escolher um calçado infantil. Entramos numa loja, numa rede estadual aqui de calçados, bem conhecida na cidade. Olha, fiquei pelo menos uns 10 minutos com o sapato na mão, esperando o atendimento. E nada, nada, ninguém sequer chegou para a gente para perguntar o que a gente queria. Deixei o sapato ali, fui para o concorrente, uma outra rede, essa outra rede com origem aqui na cidade, quer dizer, conhece bem o povo daqui. E quando eu cheguei para um vendedor, eu queria um calçado infantil. Ele falou, olha, naquela seção ali, só que é com um vendedor tal, porque é outra área. Falei, tudo bem, né, aqui é dividido por áreas, por setores. Fiquei na seção infantil, esperei, 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 até que eu fiz sinal para esse primeiro vendedor e disse, escuta aqui, vocês não estão precisando vender não, né, porque a gente está querendo comprar e ninguém atende. Ele veio assim, meio com uma má vontade, enfim, mas acabou me atendendo. Eu conto essas historinhas para vocês, para vocês entenderem como que é difícil, hoje em dia, as pessoas, as empresas, os funcionários, entender que, em meio à recessão, em meio à crise, o atendimento faz total diferença na hora do cliente escolher. Ele nem se importa de pagar um pouquinho mais caro, mas ele quer um bom atendimento, algo que vai ficar marcado e que o cliente vai se sentir o melhor, o maior cliente, a maior estrela daquela empresa, pelo menos naquele momento. Então, pensem nisso, atendam bem, aumentem as vendas. Um abraço para vocês e até breve. Tchau, tchau.